Então galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal Pesca Selvagem Galera, hoje nós estamos aqui preparando uma moqueca top para vocês Está aqui e vou mostrar o processo para vocês tudinho Como nós chegamos até aqui E hoje galera, nós estamos aqui para apresentar Está eu, meu pai e está o Tião aqui Para me ajudar aí E aí Tião, você tem Facebook? Com certeza Vou deixar o link do Facebook aqui, tem link em Facebook? Tem link Tem link? Vou deixar o link do Facebook aqui do Tião aqui na descrição do vídeo Vai lá, acesta, rasta a gig aí É de música, né? De música E acompanha o cara lá, beleza gente? Link do canal do Facebook aqui na descrição do vídeo aqui do Tião aqui E acompanha ele lá, beleza gente? Galera, hoje nós estamos aqui para apresentar essas roupas aqui, ó Terra nativa Gente, camisa muito confortável E faz uma secagem rápida se você sair da água para não sentir fio Igual hoje Olha só gente, camisa top Tem a do meu pai, o modelo do meu pai Vem cá pai Tem a do modelo do meu pai aqui, ó Camisa muito boa Muito top galera, olha só Chega aqui perto aqui Tião Olha só aqui galera, ó Terra nativa Show de bola O link do site Vou deixar aqui na descrição do vídeo O site vou deixar aqui na descrição do vídeo Só ir lá, clica para vocês verem aí, ó Camisa boa, muito barata aí Tem uma super promoção aí para vocês lá Muito boa Olha só, calça também Muito resistente as calças Terra nativa Cheia de bolsa aí se vocês querem Rapaz, tem bolsa com força, cara Olha só Não tinha reparado não Um, dois, três, quatro, cinco Eita trem Gente, roupa muito boa Link do site aqui na descrição do vídeo Vai lá, acessa, confira Para vocês verem aí as novidades aí Beleza gente E vamos lá agora para a muqueca de vocês aí Nós já estamos fazendo aqui Mas vou mostrar para vocês Todo o processo, beleza? Fica de olho Aí meu pai já está limpando o peixinho aqui, ó Para preparar para nós aí Olha só Ô, bruta Vai dar uma muqueca, gente Top Os temperinhos estão onde, pai? Tudo bom Os temperinhos estão aqui, galera Olha só Os temperinhos já estão na pega aqui já Que nós trouxemos É, meu pai, ó Ô, trem Maravada É, maravada Ó, meu pai É chato, hein, ó Cebola Tomate Vai Tem mais o que aqui? Brabo, hein Óleo de coco É, leite de coco Galera, vamos mostrar O que é que tem mais aqui Salzinho já no vidrinho Para poder dar gosto, ó Trouxe um pratinho aqui também Para se servir legal E a farinha Tião está me pesando aqui Que eu não trouxe a farinha Colher Falta, pô, faltou a farinha Sem farinha é complicado, né, Tião? Sabe que o Bahia não gosta de farinha, né? Pô, cara, como é que esquece? Aqui tem Óleo de dendê Isso, óleo de dendê Sal temperado Rapaz, meu, vai Vai ficar arrancando, cara Pode tirar de um pau É Aí, galera, olha os temperos aí Ah, é Quento E cebolinha aí, ó Cebola de cabeça Tomate Tá tudo aí, gente Olha só Top Panelinha Acho que essa panela é pequena, hein Mas tá bom Show Meu pai tá preparando o peixe aqui, galera Separando tudinho Rapaz, o cara é bom mesmo, hein Olha Olha só Tá tirando os espinhos aqui Caramba Sabia dessa não, cara Tirar assim Ah, eu faço com tudo Olha só Essa de cima aí é mesmo, cara Aí, Tião Você fazia isso também? Você faz assim? Aqui Sai as espinhas das costas tudinho Aí, ó Sai inteira Mostra aqui Sai inteira, cara O cara é bom mesmo, hein Quem sabe, sabe Quem sabe, sabe mesmo Tirando a cabeça aí, ó Aí, galera Meu pai já preparou um pouco aqui já Olha só Mostra aí, pai Levanta aí Os filé Eita, rapaz Os filé Gente Olha só Você é doido, cara Ficou pro top demais Só faltou o quê, Tião? Faltou uma gelada aí Farinha Farinha Rapaz, tal do baiano Não pode faltar uma farinha O baiano gosta de farinha Outra Aí, ó Caramba, é top, velho Os filé estão prontos já, galera Só falta temperar agora, meu pai Tá lavando certinho Pra ficar bom demais Grava aí Olha só Você é doido, rapaz Só Filé de tilápia E pescoço aqui, Tião? Eu 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 tenho que pescoço aqui, né? Não, mano Bonito demais, galera Nós compramos essas tilápia aqui Pra poder preparar pra vocês aqui Compramos Fala aí, pai Isso aqui é o tempero completo Sal, pimenta Sal, pimenta E vai temperar aí o filé da tilápia Tem que partir pra pescaria porque a carne tá cara É não, meu amigo Rodrigo? Oxe, é isso aí A carne tá vinte e nove reais o quilo, né? A gente tem que partir pra pescaria Vinte e nove conta a carne, né? Só preparando o filé Já jogou o tempero ali temperado? Deixa eu lhe empate aqui E aqui o lapinho Logo mais ali a lagoa As varas aqui Carpeio de café E tome chuva e tome filé Já jogou o tempero, pai? Já Daqui a pouco eu vou partir pra pegar os temperos Só cortar os temperos, né? Vamos lá Cadê a talvinha? A talvinha, a talvinha, a talvinha, a talvinha, a talvinha Acho que tá lá dentro Deixa eu pegar a talvinha Aí, talvinha, galera Pra cortar os temperos Tem que lavar isso aí lá, né, pai? Vou lá lavar Tá bom, né? Tá Tá Lava lá e... Deixa eu ir lá na lagoa agora Esse temperinho verde aí pra temperar o... A moqueca A lagoa aqui é perfeita, cara É limpinha demais Muito limpinha Olha só Limpa demais Beleza Aí Os temperos já estão aí? Já tá Rapaz, manga verde Hum 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 Tô pensando que tá fumando Hum Manguinha verdinha Mas tá doido A fome tá bruta, né? Hum A fome tá bruta A fome é amarga Hum Manguinha verdinha, da hora, né? Ô Temperinho verde, rapaz Vai ficar top demais, cara Galera Galera Tá aí já o tomatinho que meu pai cortou, ó Pra temperar o... O peixe E tá cortando a cebola aqui, ó Deixa eu segurar aqui pra ele aqui Vai cortar na tabinha ou vai cortar aqui mesmo? Aqui na mão mesmo Rapaz, vai brigar Não se enrola não, mano Nem cachorro come Ô, menino Não sobra não, cara Nós comemos tudo mesmo Nem cachorro come Não sobra mesmo, não Então, galera Olha só Meu fogãozinho Raiz até mostrou aí já como é que é Raiz já fez Linhares da pesca Aqui, ó Fogãozinho, mano Eita, rapaz Olha só Botijinho de gás, galera Vou mostrar tudo pra vocês aqui, ó Se você tiver interesse E se o dono dessa empresa quiser me patrocinar, olha só Pra divulgar esses produtos aí no canal Tô aí à disposição Olha só Que fogãozinho top, galera Gás Um potinho aqui Só encaixar aqui, galera Certinho aqui, ó Muito bom Portátil Fácil de carregar Pequeno E de suprimir essa necessidade aí na pescaria aí Se quiser fazer um fritado Uma moqueca Agora não vou fazer hoje Aqui, ó Colocou ali, apertou aqui, ó Pronto Já tá funcionando E Só rodar aqui, ó Rodou aqui, ó É automático Não precisa de isqueiro Esqueceu isqueiro? Não tem problema Molhou? Olha lá, ó Esqueceu isqueiro? Não tem problema Ele incende automático Fechou aqui, ó Tá funcionando Não sei se dá pra ver o fogo Mas tá funcionando Escuta o barulho Viram? Show demais Gostinho Aí, galera, ó O óleo de dendê Rapaz Tô achando que esse peixe é porco, velho Isso é só pra mim É preciso O que você acha? Vou deixar pra fritar Fritar nem fica mais gostoso Fazer assado É É Os temperos tudo aí Mostra aí, ó Mostra aí O negócio de assado Fritando aí, ó Rapaz Fritando aí, galera Olha só Aí talvez você tá com muito frio também Já pode encostar aqui pertinho E ia se esquentar Olha só o tempero, galera Meu pai é bom mesmo, hein Quasei o bem meu pai de dar panela Opa Tinha pensado? Vou ter um assado aqui pro negócio Isso que é bom, hein Vamos botar o leite de coco Leite de coco Um pouquinho mais Rapaz do guarda O guarda não é garantir lá Pra ir jogando a ideia, hein Esse se chama comida no mato Comida Comida no mato E esse? Teve uma comida no mato? Já vi Comida caseira, mas comida no mato até hoje É a primeira vez Rapaz, olha só o molho Dá vontade de comer até a panela Rapaz, a fome tá negra mesmo, hein Tá cheiroso demais E aí vamos botar o peixe agora, né Só botar o peixe agora Agora é a parte Ô, menino, olha Rapaz Rapaz, só os filé, cara Falei que era pra trazer uma panela grande Falei pra trazer a farinha Só faltou a farinha Só faltou a farinha pra completar a moqueca Pô, cara, nossa Vem me falar Só esperar Só esperar agora, galera Olha só Eita, pô Daqui uns minutinhos a gente volta aí pra saborear nosso Nossa moqueca É isso aí, galera Olha só Já aproveita, se inscreve no canal Deixe seu like e ative o sininho para as notificações aí Pesca selvagem, beleza, gente? Só aguardar aí Tá pronta A gente vai mostrar pra vocês os resultados aí Aí, galera Olha só Ih, o bicho tá borbulhando, hein Ah, tem Tá, viu? Não, vai ficar bom ou não vai, tchau? Vai, vai, com certeza Só faltou a farinha Faltou a farinha Coisa de baião de farinha Que becaçoso Embaçou tudo agora Rodrigo Aí, galera Olha só Deixa eu me esfriar um pouquinho aí pra pegar o tempero Meu pai preparou a moqueca aí Ó Eu vou comer na tampa Só faltou a farinha, né Se inscreva aí, tchau Olha Olha, tá despedaçando, cara Que coisa Luxo Pega mais, pega mais, pega mais, hein Cadê o... tem outro garfo, não? Tem não Só tá esse Tá na mão mesmo, cara Ih, rapaz Tem que ver que nem... Pega mais, pega calda aí, tchau Filmeu aqui, pai Deixa eu ver Tá doido Olha, galera Beleza Se você tá gostoso, olha a fome Olha o caldo Olha o caldo É, tchau Faltou a farinha Só faltou? Isso Rapaz, esse caldo tá filé demais Apagou Nossa, fica aqui, ó Aí, galera, olha só Deixa meu pai se servir aqui Olha, pai Que delícia Você serve aí Aqui, ó Nós comemos que nem índio Com a mão Come com a mão, olha só Olha o trem Galera Esse negócio ficou bom, irmão Olha só Meu pai preparou um negócio mais top Esse caldo aí tá extremamente gostoso, cara Até espinha ele tirou Até espinha Nem tem espinha, né? Parece uma... Uma coisa na mão Ah Bom demais, cara Galera Bom demais Top Eu não vou filmar pra vocês Mas tem um negócio aqui Quer ver? Da outra tilápia Tá vendo aqui, ó Só o filé que nós vamos fritar aí Pra nós comer Quem pegou? Bom demais, gente É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você se inscreveu no canal Deixe seu like Link do Facebook do Tião E link Do Terra Nativa Aí Na descrição do vídeo aqui, gente Vou saborear meu peixe Vou comer É isso aí Fique com Deus Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!